Fala galera, beleza? Alex Moro aqui fala, efeito empreendedor na área e hoje mais uma vez aproveitando meu tempo livre para gravar, tempo livre não, tempo dirigindo, para gravar com você dirigindo. E galera, o tema do vídeo de hoje é revendendo produtos na internet. Eu quero falar sobre isso porque tem uma oportunidade muito grande em 2020 sobre revenda de produtos na internet. E quando a gente fala revenda de produtos na internet, a gente entende que você compra de alguém para revender. É disso que eu quero falar nesse vídeo. Eu tenho uma técnica, eu peguei o nome revenda de produtos e criei uma técnica chamada técnica do representante comercial. Mas eu estou gravando agora com o nome revenda produtos na internet para você entender como você pode fazer e aproveitar disso. É o seguinte, vou falar para você, vou soltar uma informação aqui, porque informação é o poder. Lembra, anota isso, quem tem a informação tem o poder. Anota isso. Se eu estou vendendo um, vamos botar aqui vai, uma máscara. E eu estou vendendo ela pelo, e eu não estou vendendo. Mas eu vi que tem gente vendendo essa máscara. E eu estou no norte, por exemplo, no norte. Eu posso comprar na internet e revender essa máquina lá no norte, porque no norte não tem esse produto. Então eu tenho uma oportunidade, só para você entender. Como eu faço isso online? O Marketplace da Americanas, B2W, você pode cadastrar como MEI. Tudo que você vende na B2W é regional, próximo de você. Então você que está no norte, vendendo uma máscara, pode estar até R$100 mais cara, mas você aparece na frente de quem não está no norte. Estou dando um exemplo. Outra forma, você pode começar a comprar produtos para vender no Mercado Livre, para vender no OLX. Como assim Alex? Mais uma vez, o poder da regionalidade. O mercado, o OLX, você vai vender na tua região. Eu posso comprar um produto, então alguém está queimando o preço lá no Mercado Livre, e revender no OLX da minha região, de algumas regiões próximas a mim. Não faz dinheiro quem não quer. Essa técnica é tão violenta, que quando você entende ela, e combina ela com algoritmo, com a expertise que eu trago para você nesse canal, com a manipulação de como você cadastra produtos no Mercado Livre, ao invés de jogar lá, formar um kit, padrão FIFA, Ads, sabe? Faz algo que você trabalhe o preço, trabalhe o valor do teu produto, você consegue fazer isso e vender no próprio Mercado Livre. Tem pessoas que compram no Mercado Livre e vendem no próprio Mercado Livre. A rua está mexendo um pouco, galera. Vamos confiar na estabilização da câmera e no tríspis do Luquinhas. Tem gente que faz isso para vender no Mercado Livre. E sabe o que essa pessoa faz? Ela compra do Zé Fulaninho, que queima preço, está no giro, olha o número de pacotes, compra, mexe no produto, no quesito, mexe no anúncio, ela faz, monta um kit, dá um brinde para o cliente, e aí o que acontece? O valor percebido é maior do que o concorrente que está todo mundo no anúncio igual ali. E tem alunos que fazem isso. E isso é uma forma de você aumentar o teu leque de produtos. Isso é uma técnica antiga que até hoje, e vai funcionar até 2025, vai funcionar. A técnica de revender produtos online. Outra coisa, contar um segredo para você agora nesse vídeo. Eu nunca tive, eu nunca comprei da fonte, nunca comprei do fabricante. Eu uso a revenda de produtos para criar relacionamento com fornecedores. Com fornecedores que têm dinheiro, que têm bala na agulha. Eu crio com eles um relacionamento, e eu uso o relacionamento ao meu favor. Então eu pago mais caro por não comprar da fonte, porque eu crio um relacionamento. E o que eu faço com esse relacionamento? Revendo produtos sem usar o meu dinheiro em caixa. Eu começo a vender um produto de um cara, de um fornecedor. Crio um relacionamento com ele. Depois de um ano, dois, tenho um relacionamento com ele. Começo a ampliar, vender tudo que esse cara vende. Me torno uma grande loja. E como eu tenho um relacionamento com ele, eu tenho um esquema que eu não pago o que eu pego em consignação. E com isso, o grande segredo que eu queria te contar é eu sempre fiz isso. Eu sempre, eu preferi colocar 100 mil reais num giro mensal, que eu compro sempre toda semana e criar um relacionamento, do que botar 100 mil dentro de um container pra importar. Hoje, fazemos pequenas importações e importamos. Ok? Mas, eu segui uma estratégia. E o intuito desse vídeo, revender produtos, é aumentar o teu nível de consciência que tem muita oportunidade por aí. Se não precisa ter o melhor fornecedor do mundo, você pode começar estudando o meu canal inteiro pra pegar o que tem de valor e aplicar. Só não vende quem não quer. Se gostou, curte aí, cara. Fortalece a gente. Te vejo no próximo vídeo.